Estou subindo pelas paredes Um passado, um passado que eu não posso esquecer Ai meu Deus, que saudade que eu sei Me dá um beijo, me dá, me dá um cheiro Me dá, me dá aquele banho que você me deu Quando a gente acabou de fazer amor Me dá um beijo, me dá um beijo